Então, vamos lá. Acompanhem aí, certo? Eu vou usar o slide que a gente tinha utilizado. Estão vendo o slide? Sim. Ótimo, vamos lá. Gênero textual crônica. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação. As crônicas, elas tratam de acontecimentos do cotidiano. Então, essa é a principal característica da crônica, certo? Ela vai tratar sobre fatos, acontecimentos, situações que passam no cotidiano, certo? Então, a linguagem da crônica, ela costuma ser coloquial, simples, justamente por estar trabalhando sobre cotidiano, sobre o dia a dia. Então, ele vai acompanhar a linguagem desse dia a dia, certo? Se você for escrever uma crônica sobre dois amigos, a linguagem vai ser simples, do mesmo jeito que você conversa com um amigo, certo? Então, vamos lá. As principais características da crônica. A narrativa é curta, os acontecimentos são cotidianos, certo? São acontecimentos que passam no nosso dia a dia, certo? O espaço e o tempo, ele é limitado. Tem poucos personagens e a linguagem é simples e coloquial. Então, a crônica, ela é um gênero textual simples, certo? Vamos lá. Vamos ver os tipos de crônicas agora. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, acionem o microfone de vocês, façam perguntas, certo? Se quiserem que eu volte mais um slide, peçam também, certo? Hoje é dia de tirar dúvidas sobre a redação, não esqueçam disso. Vamos lá. A crônica jornalística, né? Elas são muito comuns e elas utilizam temas da atualidade para fazer reflexões. Então, a crônica jornalística, ela vai trazer um assunto, exemplo, o assunto pandemia. E ela vai fazer uma crônica, vai escrever sobre o que está acontecendo na nossa atualidade, né? E esse trecho, ele vai fazer reflexões, é para o leitor ler e refletir sobre a situação da nossa atualidade, certo? A crônica histórica, ela vai relatar fatos históricos, né? Narrativa, tempo e espaço do passado, certo? Então, a crônica histórica justamente vai narrar fatos do que já passou, certo? Tempo e espaço são passados. E a crônica humorística é aquela que vai apelar para o humor como forma de entreter o público. É justamente uma historinha mais engraçada, certo? Alguma situaçãozinha engraçada do cotidiano, entre dois colegas, entre o pai e o filho, enfim, certo? São crônicas justamente com o principal intuito dela é só entreter o público, certo? E ela pode utilizar da ironia e o humor para criticar alguns aspectos da sociedade, política, cultura, economia, etc. Justamente lembrando, gente, a principal característica da crônica é relatar fatos do cotidiano, no nosso dia a dia. Não esqueçam disso, certo? Vamos lá. A crônica humorística, esse tipo de crônica, ele vai apelar para o humor como forma de entreter o público. Ao mesmo tempo que ele utiliza da ironia e do humor como uma ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, etc. Então, é importante destacar que muitas crônicas, elas podem ser formadas por dois ou mais tipos. Por exemplo, uma crônica jornalística, ela pode também ter ao mesmo tempo um pouco de humor, certo? Ele vai, por exemplo, julgar essa situação de pandemia que estamos vivendo, mas também jogar algum humor, alguma ironia, certo? Para falar sobre o assunto. Então, resumindo. A crônica humorística é aquela para entreter o público, que vai utilizar do humor, da ironia, certo? Então, vamos revisar aqui. O que é de fato a crônica? A palavra crônica, ela vem do latim e refere-se ao registro de eventos marcados pelo tempo. Cronológico e do grego pekronos, que significa tempo. Então, portanto, esse gênero, ele está intimamente ligado às questões contemporâneas, justamente contemporâneas, aquilo que é atual, fatos do cotidiano, certo? Geralmente, o crônista, ele narra as situações comuns do cotidiano, porém, ele faz sob uma ótica particular e criativa. Como assim? Se estou eu escrevendo sobre alguma situação do cotidiano, obviamente, vai ser a minha perspectiva sobre aquilo. Então, eu vou usar a minha criatividade para falar sobre o tema, certo? É o meu ponto de vista sobre aquilo. A linguagem da crônica, ela costuma ser coloquial e simples, certo? A leveza na linguagem é típica do gênero. Então, a crônica é aquele texto que é fácil de ler. Você não vai encontrar uma crônica usando palavras muito difíceis de um texto. Não é um texto científico, certo? Então, justamente, crônica. Se é fato do cotidiano, se você vai escrever uma crônica de um cotidiano, de uma mãe e uma filha, obviamente, você vai usar a linguagem entre uma mãe e uma filha, que, obviamente, apesar do teu respeito, também vai ser uma linguagem mais leve de se tratar, certo? Então, normalmente, as crônicas, elas são publicadas em jornais, revistas e blogs, certo? No entanto, grandes cronistas, eles compilam várias crônicas em livros. Como assim? Você vai ter um livro de crônica e um livro só, você vai achar várias histórias, certo? Várias crônicas. Muitos autores, eles fazem isso. Eles pegam um livro só e colocam várias crônicas. Por que que eles fazem isso? Justamente, gente, por crônicas ter uma história curta. Então, ele não vai publicar somente um crônico. Então, ele publica um livro com várias crônicas, várias histórias, certo? As personagens de um crônico, se houver, não devem ser muito. Então, justamente, se você vai falar sobre o dia a dia de uma mãe e de uma filha, vai ter essas duas personagens principais. Claro que você pode colocar a presença em alguma situação, em alguma cena do pai, do irmão, só que você não é uma história longa que você vai descrever vários personagens. Geralmente, um, dois, três personagens no máximo, certo? Então, por ser uma narrativa curta, o espaço da crônica também costuma ser reduzido. Exemplo, se você vai narrar uma história sobre a sua escola, qual é que vai ser o espaço? A escola, então ele vai ser reduzido à escola. Você só vai escrever a escola, você não vai escrever a casa de todo mundo que mora dentro de uma escola. Senão, o texto, a história vai ficar muito grande, certo? E essa não é a ideia da crônica. Eu achei que tinha alguém pedindo pra participar, pra entrar, mas não tem. Ícaro falou aqui, o meu não funciona. Não funciona o que, Ícaro? O que é que não funciona? Você colocou aqui, o meu não funciona. Ah, microfone, tudo bem, mas você pode mandar mensagem aqui, qualquer dúvida eu vou ouvir pela notificação, certo? Gente, tá todo mundo conseguindo me ver, ver o slide e me ouvir de forma clara? Sim. Ótimo, ótimo. Então, vamos lá na continuidade. Opa. Certo? Então, alguns escritores brasileiros que se destacam como cronistas foram Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, certo? Então, esses são os destaques, assim, de escritores brasileiros, certo? Os grandes cronistas, na verdade. Os principais tipos de crônica que a gente viu, tem a crônica jornalística, a crônica poética, que vai utilizar no meio da história, a poesia, certo? Para envolver o leitor, crônica esportiva, você pode escrever uma crônica justamente sobre um jogador de futebol, sobre um time, exemplo. Crônica humorística, a crônica histórica, que foi o que a gente viu, que é passado, são histórias, são fatos passados, certo? A crônica de narrativa, aquela que você vai só narrar a história de alguém, o dia a dia, o cotidiano, enfim. Características da crônica humorística, como a gente já viu, essa aqui eu vou pular, certo? Importante. Uma mesma crônica, ela pode pertencer aos dois tipos, no exemplo, a esportiva mais humorística, como a gente viu ali em cima, né? Só que, no outro exemplo, a gente viu jornalística e humorística. Então, lembrando, gente, que a crônica, ela pode conter dois tipos ao mesmo tempo. Ele pode estar fazendo uma crônica esportiva, sobre algum time, algum jogador, alguma coisa, mas também usar humor, usar ironia, fazer algum comentário engraçado durante a história, entendeu? Então, independente do tipo, a crônica costuma levar o leitor a refletir sobre o tema que aborda. Exemplo, a crônica jornalística, ela pode fazer isso, certo? Ele vai pegar uma matéria que vai falar sobre a dengue, exemplo. Então, no meio dessa narrativa, ela vai dar dicas de como a gente evitar, a gente se prevenir da dengue. Então, ela vai fazer o leitor refletir sobre a história, certo? Como a gente viu bem aqui, no entanto, grandes cronistas compilam várias histórias crônicas em livro. Deixa eu mostrar aqui uma coisinha pra vocês. Eu não estou me vendo, mas vocês estão conseguindo ver esse livro? Esse livro é justamente uma amostra do que é uma compilação de crônicas. Como assim, Vitória? Então, nesse livro que eu estou mostrando pra vocês, são vários autores, inclusive tem o Jorge Furtado, certo? Que foi o que foi... a gente citou aí acima. Então, são várias histórias, ó. São várias crônicas juntas, falando sobre o narrativo das pessoas. Exemplo, tem uma mulher sobre o marido, tem sobre um jovem, tem sobre um idoso. Então, são várias crônicas, ó. São vários livros. Então, aqui são os nomes dos autores, certo? Então, são vários cronistas e em um livro só são compiladas várias crônicas. Por que que não... alguém consegue me responder? Por que que não pode ser um livro só sobre uma história, uma crônica? Oi? Isso, porque as crônicas são pequenas, são curtas, justamente. Então, é por isso que eles fazem isso, ó. É um livro com várias crônicas, são várias histórias, ó. Pronto, ó. Essa página aqui, ó, bem fininha aqui que vocês estão vendo, é de uma história só. E também devem ter poucas personagens, justamente. É por isso que nessa crônica aqui, ó, em várias histórias... Então, são várias histórias. E cada história é sobre um personagem. No máximo é um casal, são amigos, entendeu? Então, justamente por isso. Porque a história é curta e os personagens também são poucos. E outra coisa que também é curta é o quê? É o quê? Alguém sabe dizer, além dos personagens, além da história, o espaço em que elas ocorrem, entendeu? Então, em cada história dessa, tem uma mulher que a história dela toda se passa dentro da casa dela. Ele vai contando o que ela faz no dia a dia dentro de casa, entendeu? Então, o espaço, ele é limitado. O espaço, ele tá só a casa da mulher. Se tiver contando aqui sobre dois amigos numa escola, qual é o espaço? A escola. O espaço é reduzido somente à escola. Ele não vai falar sobre o dia a dia e a casa de cada personagem. Então, lembrando, gente, a crônica é uma história curta, certo? As principais características. É uma história curta. Ela vai narrar espaços, vai falar sobre histórias do cotidiano, certo? Sobre o dia a dia de algum personagem, sobre alguma situação da nossa atualidade, certo? Então, é justamente isso. Opa, deixa eu colocar aqui. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Cristina, que chegou agora na aula. Gente, me tira uma dúvida. Antes dessa aula, vocês tiveram aulas de quê? Ah, porque no caso aqui seria de educação física. E a próxima que vocês vão ter de biologia, é isso? É, biologia ou química, certo? É o professor Carlinhos, né? Então, Cristina, como você chegou agora, eu vou repetir, assim, resumidamente o que você perdeu no começo da aula, certo? Certo. Vocês estão vendo aqui, né, sobre a crônica. Então, justamente, gente, lembra? O assunto de vocês vai ser sobre crônica na redação. Que essa aula aqui, sobre crônica, foi a primeira aula que nós tivemos juntos. Que foi até uma aula ao vivo, certo? Então, é o que a gente vai trabalhar, são as crônicas. Então, alguém pode me dizer quais são, repetir para a Cristina, quais são as principais características de uma crônica? Alguém pode me falar? Vamos, participem da aula. Utilizem o microfone de vocês, para falar quais são as principais características de uma crônica, que eu falei aqui várias vezes. Poucos personagens. Isso, poucos personagens. O espaço é reduzido. O espaço é reduzido, o que mais? É curto. A linguagem formal. A linguagem formal, isso, perfeitamente. Colocaram aqui, vou ler os comentários. O espaço é pequeno, justamente, curto, né? O texto deve ser curto, com poucos personagens, perfeito. Curto, o espaço é reduzido, poucos personagens. E a crônica, ela vai se tratar de histórias sobre o quê? Acontecimentos do cotidiano. Acontecimentos do cotidiano, perfeitamente, certo? Mas, lembrando, que em um dos formatos da crônica, um dos tipos, a gente vai ter a crônica histórica. O que é a crônica histórica? Ela vai falar sobre o quê? A crônica histórica. Acontecimentos históricos, históricos passados, certo? Então, ele vai escrever alguma situação do passado. Então, se eu vou escrever uma redação sobre uma crônica histórica, que está sendo no passado, Os verbos têm que estar conjugados em que modo, em que tempo, no presente, no passado ou no futuro? No passado. No passado. Isso mesmo. Ícaro perguntou. Cotidiano e a histórica. Justamente, quando a gente fala histórica, a gente vai falar sobre alguma situação que era do cotidiano histórico. Conseguiram entender isso? Exemplo, vocês podem escrever uma crônica histórica sobre como era que as mulheres viviam na década de 70. Sobre, pronto. Vocês vão escrever uma crônica sobre um personagem que vivia nos anos 70. Por ser histórico, o que vai passar? Mas você não vai escrever sobre o cotidiano daquela época, não? Então, ícaro, passado também pode, também tem outra palavra que significa pretérito. Entendeu? Presente, pretérito e futuro. Passado, pretérito. É isso que você está querendo perguntar? Isso, pretérito. É isso mesmo. Pronto. Então, conseguiram perceber sobre a crônica histórica? Por mais que ela seja histórica, seja do passado, ela vai narrar um cotidiano do passado. Entenderam? Por isso que é crônica. Certo? Ficou claro sobre isso? Sim, certo. Deixa eu voltar aqui para o slide de vocês. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, junto com vocês, a proposta de redação, certo? O que está no TD de vocês. Vamos lá. Considerando que a língua é um fenômeno sociocultural dinâmico, leia os textos abaixo e escreva uma crônica sobre os usos da língua no cotidiano. Olha, tem um trechozinho aqui da Rezende. Engraçado essa história das palavras antes tão comuns que a gente, de repente, percebe perdendo a serventia. Solteirona. Quem diz isso hoje em dia? Quando eu estiver sem fazer nada, vou catar e fazer meu dicionário de palavras aposentadas. Né, Mário Quintana? O outro texto. Posso me estirar ao seu lado? Poder pode. A praia não é minha e tem espaço? Grato. Você é daqui? Você sou. Por quê? Por seu sotaque. Vê que o meu é diferente? E tu é de onde? Venho lá das securas. Adoro surf. E queria conhecer a chamada Ilha da Magia e do Fantástico. O terceiro texto é o Antirinha da Mafalda, certo? Em que a Mafalda tá lendo o livro e ela fala. Emma vê a mesa da sala de estar. Mamãe, o que é sala de estar? É living a bomb. Afinal, por que eles não escrevem esses livros na língua da gente? Então, o que vocês perceberam nesses três textos aqui é que ele está falando sobre usos diferentes da língua. No primeiro texto, ela tá falando sobre palavras que a gente não usa mais. Por exemplo, solteirona. Aí, por isso que ela falou que vai fazer um livro sobre palavras aposentadas. Termos que a gente falava muito antigamente que hoje não fala. Por exemplo, supimpa. Acontece alguma situação e alguém diz supimpa. Quem que hoje em dia ainda fala supimpa? Ou então fala maroto. Ou aquele broto. Broto é um termo que a gente utilizava pra falar de uma pessoa jovem. De uma menina. Tipo, aquela dali é o meu broto. É a minha namorada. Entendeu? No segundo texto, ele tá falando sobre o uso da língua, só que em sotaques. Uma pessoa fala de um jeito e a outra fala de outro. E no terceiro texto, que é a da Tirida Mafalda, ela tá falando sobre o uso de palavras estrangeiras na nossa língua. Então, é justamente isso, gente. Vocês vão escrever uma crônica sobre o uso das línguas no cotidiano. Pode ser em uma das situações. Exemplo, pode ser de duas. Mas, broto, eu já ouvi. Maroto também. É isso mesmo. É bem antigo, na verdade. Então, o que é que vocês vão fazer? Vamos fazer uma proposta de relação. A proposta de relação é justamente essa. Escrever uma crônica em que nela você consiga falar sobre o uso da língua do cotidiano. Exemplo, você pode escrever a situação de duas pessoas conversando. Que uma é nordestina e a outra é lá do sul. E elas falam as gírias e tem um sotaque diferente. Ou então, você pode escrever sobre um estrangeiro que tá aqui na sua cidade. E ele se enrola na hora de falar. Então, gente, a crônica é justamente isso. É uma história que vai narrar o dia a dia. Certo? E vocês têm que fazer uma redação. Uma crônica baseada justamente nisso. Certo? Sobre os usos variados da língua. Entenderam? Pode ser um sotaque. Pode ser referente a gírias de um grupo. Por exemplo, um grupo de surfistas. Eles falam, usam as gírias diferentes. De um grupo de, sei lá, capoeiristas. A pessoa que joga capoeira, que já tem outras formas de falar. Outros termos. Outras palavras que quem é de fora não conhece. Entendeu? Pode falar sobre o estrangeirismo. Que é o uso de palavras estrangeiras na nossa língua. Outro exemplo aqui do texto. Justamente sobre palavras aposentadas. Termos que a gente não utiliza mais. Então, é justamente isso. Vão escrever uma crônica, certo? Que você consiga escrever sobre o uso da língua. Certo? Alguém tem alguma dúvida, gente? Lembrando que é nossa aula de revisão. A gente precisa tirar todas as nossas dúvidas referentes à construção da redação. Para que a gente consiga ter um bom desempenho na hora de fazer, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso, pode ter dois assuntos em uma crônica só. Pode ter mais? Pode. Se você conseguir encaixar nisso, pode. Assim, pode ficar um pouco difícil de você querer colocar três ou mais tipos de crônica numa mesma história. Mas se você conseguir encaixar isso, pode. Você pode escrever uma crônica histórica, né? Sobre alguma situação passada, mas usando humor. Ou então você pode escrever uma crônica história falando sobre algum esporte. Justamente a crônica esportiva daquela época e também juntando humor. Conseguir entender? Então você conseguiu juntar essas três em uma só. Uma histórica, usando a esportiva e usando a humorística juntas. Conseguiram perceber? Certo. Então, pessoal, essa foi a nossa revisãozinha, certo? Sobre o assunto crônica. Lembrando que a aula está sendo gravada e depois eu vou postar ela no YouTube. Para quem quiser assistir a aula depois. Ou para quem perdeu a aula e vai querer assistir depois. Mas é importante a presença de vocês em todas as aulas, certo? Não estou falando só da minha. É um momento que a gente vai ter que se ajudar bastante. Porque voltamos com esse decreto dos 10 dias. Então, pelo menos essas duas semanas as aulas vão ser somente online, certo? Então, participem da aula, assistam as aulas, certo? E à medida que a gente for dialogando, vão tentando responder o TD, certo? A nossa próxima aula junto vai ser de português. As nossas próximas aulas, aliás. Deixa eu olhar aqui o oitavo ano. A gente vai ter aula... A gente tem aula na segunda de redação. Na quarta a gente tem uma aula de português. Na quinta a gente tem duas de português. Na sexta a gente tem outra de português. Então, ao longo dessa semana, gente, a semana todinha vai ser de revisão, certo? Então, assistam as aulas dessa semana. Tirem dúvida. Se em algum momento tiver uma dúvida enquanto estiver respondendo, copia no caderno em alguma folhinha para me fazer a pergunta nas próximas aulas, certo? E à medida que a gente for assistindo as aulas, for tirando as dúvidas, vocês podem ir respondendo o TD. Tudo bem? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Yasmin? Eu queria saber português. Como? O que você pode falar de português? Pronto. A nossa aula de português será na quarta-feira. Às 11 horas, se eu não me engano. Eu só queria saber como manda as atividades de classe. Você pode mandar junto com a de casa. Como? É porque o seu áudio está cortando para mim. A atividade de classe, que é a base. Sim, sim, do livro. Pode, com certeza. Podem mandar no Google Classroom. Gente, lembrando que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, perguntem por lá. Deixa eu ver aqui da Grazi. A Grazi mandou agora, agora que eu estou vendo. Professora, sobre a crônica. Podemos fazer, por exemplo, um estadunidense conversando com o brasileiro? Perfeitamente, pode sim. Pode sim, justamente, gente. O tema de redação de vocês é para falar sobre o uso da língua. Aí, no caso que você dê o exemplo aqui de uma pessoa dos Estados Unidos e uma pessoa do Brasil conversando, vai ser legal. Uma proposta interessante. Pode sim fazer sobre isso, certo? Pode ser sobre pessoas de lugares diferentes. Ou pessoas, por mais que sejam do Brasil, mas um do Nordeste e outro do Sul, que vão falar de forma diferente, certo? Então, mais alguma dúvida? Querem falar mais alguma coisinha para a gente encerrar nossa aula e vocês irem para a aula de Química, né? Mais alguma dúvida? Certo. Então, pessoal, vou encerrar nossa aula por aqui, certo? Até a nossa próxima aula. Nós deixaremos juntos na quarta-feira com uma aula de português, certo? A gente vai começar a fazer nossa revisãozinha para tirar as dúvidas, para vocês responderem o TD. No mais, obrigado a todos que estiveram presentes na aula, aqueles que participaram, que fizeram perguntas, que falaram, certo? Fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, Cristina. Tchau, meninas. Vou encerrar aqui. Tchau. Tchau. Tchau.